Globo põe à venda a som livre. Após cortes em massa de todos os gêneros na emissora, o projeto de unificação Uma Só Globo e a queda da Rádio Globo foi a vez da som livre entrar na roda de extinção do grupo. Há muito tempo me pergunto, já indaguei artistas, pela minha curiosidade de saber qual a vantagem de se estar em uma gravadora hoje, na era digital. CD? Ninguém vai comprar mais, até mesmo porque é um material caro e muito sensível. Vale muito mais a pena comprar nas plataformas online. Muitas respostas recebi, mas nenhuma satisfatória ou realmente esclarecedora. Pois bem, chegou o momento em que o Grupo Globo anunciou, nesta quinta-feira, o início dos estudos para a venda da gravadora som livre, maior empresa brasileira do ramo. Em nota, a Globo afirmou que a decisão faz parte de uma revisão detalhada de seus ativos, com maior prioridade para negócios que atendam sua principal estratégia de atuação. Isso não quer dizer, no entanto, que a música deixe de ter relevância no portfólio. Ao contrário, além da presença e cobertura de grandes festivais como Rock in Rio e Lollapalooza, a música continua a estar no coração de canais por assinatura, diz a Globo Incomunicado. Jorge Nóbrega, presidente executivo da Globo, disse que a som livre é um negócio extremamente sólido e rentável, mesmo com o crescimento do mercado de streaming na música. De acordo com ele, a venda faz parte de um esforço do grupo para o foco no modelo D2C, sigla em inglês para Direito ao Consumidor, no qual os fabricantes comercializam seus produtos diretamente para o usuário, sem intermediários, seguindo a ordem do meu raciocínio. Criada em 69, a gravadora é conhecida pela parceria com talentos como Rita Lee e Djavan. Atualmente, conta com cerca de 80 artistas no elenco. Não foi divulgado um cronograma com os próximos passos do processo de venda. Foi fundada em 1969 pelo produtor musical João Araújo, o pai do Cazuza, com a finalidade de desenvolver e comercializar trilhas sonoras de novelas produzidas pela Globo. João foi o primeiro brasileiro a ganhar um Grammy Latino em 2007, concedido a pessoas com importantes contribuições em gravação e promoção musical. A Ação Livre é uma gravadora musical brasileira com mais de 50 anos, pertence ao Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia do Brasil e o 19º maior do mundo. Em 2018, foi considerada a gravadora responsável pelo maior número de canções tocadas no rádio. Foi a pioneira no Brasil entre as gravadoras a liberar seu arquivo musical para uso com ringtones de celular. É a maior produtora de conteúdo musical na do Brasil, liderando o consumo de música brasileira no streaming. A Ação Livre teve selos exclusivos como Globo BMG, Globo Columbia, Globo Warner, Globo Polydor, Globo Jive, Globo Reco, entre a sigla, Soma Gala, entre outros. A Ação Livre foi a primeira gravadora a investir também no mercado gospel no Brasil. Em 2009, ela lançou o primeiro álbum do gênero chamado CD Promessas, que alcançou a marca de 500 mil cópias vendidas. No ano seguinte, a gravadora lançou o festival Promessas, maior evento de música evangélica no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Discos, O gospel foi o segundo gênero musical mais consumido do Brasil em 2011. Neste ano, foi criado o troféu Promessas, considerada a maior premiação do gênero no país. Em 2012, a Ação Livre lançou o Você Adora, departamento gospel focado no lançamento de álbuns de música do gênero. Entre os artistas do segmento, que já foram representados pela gravadora, estão a pastora Ludmilla Ferber, David Kinlan, Rose Nascimento, André Valadão e Eliane Silva. Os cantores Davi Sasser e Tom Carfe também integram o casting da Ação Livre. Em setembro de 2016, a Ação Livre lançou o projeto musical Agora É Que São Elas, no YouTube. Em parceria com a empresa Workshow, para celebrar a participação feminina no mercado sertanejo, o projeto Deezer Sessions foi lançado com o objetivo de aproximar os fãs dos artistas com um conteúdo próprio. A parceria com a Ação Livre já teve edições com artistas como Rodrigo Amarante, Céu, Raça Negra e a dupla sertaneja Mayara e Maraíza. Em 2017, através de uma ação em conjunto com o Spotify, os usuários do serviço podiam descobrir, através de um teste, a sua afinidade com 27 icônicos personagens de novelas, e suas trilhas sonoras. No ano seguinte, foi lançada uma parceria com a Apple Music, com o objetivo de divulgar títulos da gravadora disponíveis no sistema de streaming da Apple. Em parceria com o Globoplay, serviço on-demand, pertencente ao mesmo grupo, a gravadora lançou conteúdo de artistas exclusivamente para assinantes. Em agosto de 2019, Luan Santana lançou o show Viva, primeiro conteúdo audiovisual inédito e exclusivo da plataforma. No mês seguinte, a cantora sertaneja Marília Mendonça lançou o projeto Todos os Cantos, série documental em quatro episódios que conta a rotina da artista na estrada. Em dezembro do mesmo ano, a dupla Jorge e Matheus, representados pela Som Livre, participaram do primeiro Spotify Singles, gravado no Brasil. Através deste projeto, o Spotify encoraja artistas a criarem novas versões de seus maiores sucessos e também covers de seus músicos preferidos. A Pro Música Brasil, a Associação Brasileira de Produtores de Discos, informa em seu relatório mais recente que, em 2018, a receita em dólares da indústria da música totalizou 298 milhões de dólares. A exclusiva foi dada pelo jornalista Léo Dias no portal Metrópolis. O CEO da gravadora, Marcelo Soares, fez o anúncio aos funcionários. De acordo com informações enviadas à coluna dele, Marcelo teria chorado durante o discurso e deixou todos apreensivos em relação ao futuro da empresa, achando que o melhor já é pedir demissão. Na fusão do Grupo Globo, era previsto que a Som Livre, a Rádio Globo e os canais do Multishow Ibis formassem a Globo Música. Só que isso não aconteceu. Ter ficado de fora da fusão foi passado aos funcionários como algo positivo, de que a gravadora estaria bem financeiramente. Mas é possível que já houvesse especulação para a venda desde então. O poder econômico da Som Livre nunca se equiparou com as internacionais Sony, Warner e Universal. Mas a gravadora brasileira tinha uma coisa que nenhuma das outras tem, espaço para exposição na TV. E era com isso que barganhava com os artistas. A mídia na televisão vale muito e construiu diversas carreiras, como a de Henrique e Juliano, que cresceram lá e até hoje são independentes. Há quem diga também que a internet e a pirataria são apontadas como causas de venda da Som Livre. O mercado da música foi pego de surpresa. E aí chegamos à questão que eu dizia. Para muitos dos artistas, já há algum tempo, existe a máxima de que o artista, cantores, duplas, bandas, não precisa mais de uma gravadora para estourar, para alavancar a carreira. Eles já conseguem se virar muito bem negociando diretamente com a plataforma de streaming de música e fazendo lançamentos na internet e lives também. Na verdade, os artistas de ponta se tornaram um grande problema para as gravadoras, por causa dos altos valores pedidos no momento de fechar contrato. E se antes havia também o status de ligar o nome ao de uma gravadora, hoje, nem tanto. Como se não bastasse, a Som Livre, que era parceira em trilhas, passou a ser concorrente das demais gravadoras ao criar o seu próprio elenco de talento e som.